Foi enterrado hoje à tarde o corpo do delegado de Rio Preto que morreu vítima de um acidente de carro. Ele seguia para Fernandópolis, onde trabalharia durante a noite no plantão policial da cidade. Durante a manhã de ontem, o delegado já havia trabalhado em Rio Preto e faria uma jornada dupla de trabalho. O corpo do delegado foi velado o dia todo no cemitério Jardim da Paz, em Rio Preto. Abalados, familiares não quiseram gravar entrevista. Amigos e colegas de trabalho lamentaram o acidente. Perdemos um grande delegado, um grande amigo e uma grande pessoa. O acidente foi na noite de quinta-feira na rodovia Euclides da Cunha, próximo a Cosmorama. Por motivos ainda a serem esclarecidos, o carro em que o delegado estava atingiu um caminhão que estava na frente. Davi Ferreira da Rocha, de 54 anos, morreu no local. Segundo a polícia, o delegado estaria fazendo dupla jornada. Ele trabalhou o dia todo aqui em São José do Rio Preto e estava indo até Fernandópolis, que fica a 115 quilômetros para assumir o plantão policial da cidade. O delegado de polícia é obrigado a acumular quatro ou cinco unidades policiais e ele é responsável por trabalhar por quatro ou cinco delegados de polícia. Ele trabalha no plantão normal, na sua escala normal e após isso ele pode ser chamado a qualquer momento para uma dessas unidades a que ele foi escalado. Ele também respondia pela delegacia do município de Mirestrela e fazia plantões em cidades da região. Ele era responsável por investigações de toda a região norte da cidade. Além dele responder pelo quarto distrito policial aqui de Rio Preto, uma região bastante problemática, com um grande volume de trabalho, ele ainda estava concorrendo esse mês à escala de plantão na seccional de Fernandópolis. O sindicato dos delegados do estado de São Paulo declarou luta oficial da categoria e disse que o acidente é mais um sinal do sucateamento da polícia civil paulista. A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo não respondeu ao nosso questionamento sobre essa falta de policiais civis no estado.